Tsurikomigoshi O Tsurikomigoshi, a tradução dele Movimento de quadril levantado Ele também é um golpe da classificação Koshivaza E também é um golpe onde você vai usar a flexão das duas pernas Só que ao invés de você abraçar o pescoço que você fez no Koshiguruma Abraçar a cintura que você fez no Ogoshi Segurando na gola e na manga você vai puxar o adversário Para você elevando como se estivesse tirando ele do solo Vai colocar o seu cotovelo embaixo da axila Do mesmo lado do braço da gola E vai virar o quadril assim como você fez no Koshiguruma e no Ogoshi E vai projetá-lo por cima E vai ficar no Koshiguruma e 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 no Kosh